Lexa usou as redes sociais novamente para se manifestar sobre as atitudes. O marido, o MC Guimei, na festa que aconteceu na noite desta quarta-feira no BBB 23. Na ocasião, o artista passou a mão no corpo de Dania Mendes, mexicana, que entrou na casa para o intercâmbio. A mulher participante chegou a afastar a mão dele do corpo dela. Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Gimer brilhar. Gimer me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28 e cresci, amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa, postou a cantora. Eu estou assustada, triste, decepcionada, dói demais, eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço, estou machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigado pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim, escreveu Lexa. Lexa e MC Guimei se casaram em maio de 2018 na Catedral da Sá, em São Paulo, sob o comando do padre Fábio de Mello. Eles começaram a namorar em 2015. Em outubro de 2022, eles anunciaram o fim do casamento. Em dezembro, pouco antes de o cantor entrar no BBB 23, eles reataram a União.